Oi, vidalcas! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo pro canal, gente. Ai, gente, foi uma semana que é péssimo pra gravar, sabe? Uma aguça. Vocês vão me desculpando. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô com meu olho aqui, ó, com essa pálpebra tremendo desde ontem, cara. Deus me livre. Tá tremendo. Falaram que é nervoso, ansiedade. Tudo a ver. Aqui falou o pessoal. Fala assim, sou feliz porque mamãe tá em casa hoje comigo, tá cuidando de mim. E tá toda cheirosa, gente, que veio do pet. A rede que eu comprei, gente. E, ó, comprou mais essa churrasqueirinha também. Ela é pequena, gente, mas é, né, a gente não faz muita carne aqui também. Então vai economizar uma carvãozinha. Eu limpei toda a área hoje. Tava meio bagunçado porque a gente tava por aqui, né? Então ela ficou meio bagunçada, mas tá tudo ok. Vou tirar um carvão, gente, porque a gente tem churrasqueira, mas não é carvão. A carninha tem, né? Porque eu fui lá pro City, trouxe bastante carne. Então carne tem. Ele foi comprar um carvãozinho lá pra nós. Nem tava na ideia de fazer... Eu ia fazer um peixe frito hoje. Mas aí, como a gente conseguiu comprar a churrasqueira... Gente, depois que eu comprei a churrasqueira, Aí o Matheus mandou mensagem pro rapaz e ele fez ela hoje. A gente pediu ela hoje e ele já fez. E aí depois que eu vi, que eu coloquei no grupo que eu tava querendo a churrasqueira, né? Aí que minha mãe me ligou falando que ela tinha, né? Porque agora eles compraram uma maior e uma pequena. Mas eu já tinha encomendado. A gente não ia deixar o cara na mão. Coitado, um rapaz na mão, né? Aí eu acabei pegando e gostei da bichinha. Bonitinha ela, gente. Fechou nada. Aí a gente vai fazer um churrasquinho agora à noite. Pra nós. E é sobre isso. Vocês vão acompanhando. Talvez esse vlog fique curto. O Matheus não tá bem. Talvez esse vlog fique curto. Eu coloco junto com o dia amanhã também, tá? Olha como que a garotinha fica querendo carne. Hum, pedação bonita de carne. Olha, a gente já vai inaugurar a nossa churrasqueirinha em uns milhões. Sem a unha. Pititiquinha, mas... Nem é tão pititiquinha, tá, gente? Olha, bem fundinho e tal. R$200, gente. Caro ou barato esses raios? Tipo, no preço ou não? Me contem. Olha pra vocês, gente. Ela é fundinha, né? E a gente ganhou uma grelha. Que a gente não tinha. Agora vocês vão aprender... Meu Deus, essa cachorra tá demais. Como que o Matheus acende a churrasqueira, gente. Tchaca o carvãozinho. Aí, ó, naquela panela tem um óleo sujo. Uma gordura suja. E eu vejo, gente, que você não precisar do carvão, da churrasqueira. De um óleo sujo e de papel higiênico. Parece que deu um negocinho. Tchau, teu Rob 있잖아요. Tchau, tchau. Tag, tá bacana com a churras que a habits para a menteana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não dá a coisinha de lugar Por causa da fumaça Não sei se vai resolver muita coisa Talvez resolva Não dá a coisinha de lugar Não dá a coisinha de lugar Não dá a coisinha de lugar Dois mil anos depois 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 Dois mil anos depois